Oi, oi gente, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar pra vocês, finalmente, eu sei que vocês estão me pedindo, ó Desde que eu fiz, desde que eu postei no Instagram o vidinho curtinho lá, mostrando do procedimento e tudo mais Eu fazendo assim... Ai meu Deus, que dor Enfim, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas tatuagens e contar pra vocês o significado se tem ou se não tem E é isso, gente, se vocês quiserem ver, é só continuar assistindo porque eu não vou editar esse vídeo Eu quero que seja bem curtinho, bem rapidinho Algumas tatuagens eu não vou conseguir mostrar, por exemplo, a do pé Porque senão eu vou ficar... vou ficar fazendo assim, entendeu? Aqui com o pé E vai ser bem desnecessário Então eu vou deixar a foto lá no blog pra vocês verem de pertinho a foto, beleza? Combinado? Então o link vai estar aqui embaixo pra quem estiver vendo pelo YouTube Bom, eu vou então começar pela do pé porque foi a primeira e eu vou tentar lembrar a ordem, assim, tá? Mas enfim, eu fiz a do pé com 14 anos, um pouquinho antes de eu começar a namorar o Gustavo eu fiz ela E ela é uma borboleta e uma rosa Eu sei que parece um beija-flor pra quem estiver vendo aí no blog já, estiver dando uma olhada Eu sei que parece um beija-flor, mas não, não é Não, não é E é a tatuagem que eu mais me arrependo de ter feito Eu não gosto dela, mas eu tenho aprendido a lidar com ela e aprendido a gostar dela Porque eu penso assim, ninguém nunca vai ter uma tatuagem igual a essa Porque ninguém vai ter coragem de fazer uma tatuagem igual a essa Mas enfim Ela é muito grande Então um conselho pra vocês que são menores de 18 anos e tem vontade de fazer uma tatuagem É não faça uma tatuagem Não faça, porque a nossa cabeça nessa época é tipo, ah eu vou tatuar, porque eu sou muito louca, porque eu vou tatuar Ou sei lá, se a sua ideia não for essa, a minha também eu não sei se era desse jeito Mas hoje eu vejo que parece que era desse jeito, enfim É que não tatua pessoal, sério, um conselho assim, espera, espera você fazer um pouco mais de idade, ter certeza 99,9% das pessoas que eu converso que fez uma tatuagem antes dos 18 se arrepende Então pensa muito, 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 mas muito bem antes de fazer uma tatuagem, tá bom? É porque não vai sair, e se sair não vai sair tudo E se não sair tudo talvez fique manchado, talvez fique com cicatriz, talvez fique, entendeu? Eu tenho muita vontade de tirar essa do meu pé, ou pelo menos tentar tirar o máximo que eu conseguir dela Pra tatuar por cima Mas, e aí? Se não fica bom, se fica pior do que já tá, então é complicado Bom, a outra tatu que eu fiz, eu fiz 3 depois dessa Depois de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Depois de 7 anos A pessoa calculou no dedo, véi, meu Deus Depois de 7 anos que eu tive coragem de novo de fazer uma outra tatuagem Pra vocês verem como realmente foi super traumatizante Não só a dor de ter feito a primeira tatuagem no pé Que é o lugar que mais, mais dói Assim, de todos os lugares que eu fiz Esse foi o lugar que mais doeu em mim, tá, pessoal? Foi traumatizante também porque na primeira semana eu já não queria mais aquela tatuagem no meu pé Porque eu não tinha gostado dela Então, imaginem só Que complicado Enfim, depois de 7 anos eu fui e resolvi fazer de novo mais 3 tatuagens Eu fiz essa do coração Que é essa aqui Um coraçãozinho no dedo Eu fiz essa âncora aqui Será que vocês estão conseguindo ver? É uma âncora bem fininha Que eu fiz com a minha melhor amiga Eu vou explicar E a outra foi essa aqui Que é um coração também Vocês estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Enfim, coração no dedo Eu queria ter feito no dedo da aliança Que é o dedo que liga o coração Porém, ia ficar em cima E eu queria fazer nessa parte do dedo Eu não queria fazer nessa parte do dedo Então eu decidi fazer na mão direita Que é a mão que eu mais vejo A mão que eu mais escrevo Eu falei, eu amo E é isso Eu vou fazer um coração E fiz Aí o outro também Que eu fiz O outro coração Que eu fiz É outro coração Que, gente Se eu puder, sério Eu tô pensando sinceramente Em fazer mais um coração Mas assim, não conta pra ninguém Porque senão eu vou ficar Parecendo a louca do coração Tá? Mas enfim Eu fiz aqui no ombro Porque eu acho super delicado E não tem significado nenhum A não ser que Pessoal, desde quando eu sou muito novinha Desde que eu me entendo por gente Que eu comecei a desenhar Pá Até começar a ter coordenação motora Desenhar na parede Pequenininha mesmo A minha mãe sempre falou pra mim Que desde pequenininha Eu desenho coração Tanto que na casa dela Eu tinha uma parede Onde eu podia ficar desenhando E eu só desenhava coração Então desde pequenininha Eu sou fissurada em coração Tipo, eu amo Eu acho fofo Eu acho delicado E amor, gente Coração é um significado de amor Tem coisa mais linda no mundo? Não, então Eu fiz dois corações Por enquanto Tá? E a âncora É... O significado da âncora É uma coisa que resiste A muitas turbulências Digamos assim Porque a âncora é o que segura o barco Então Pode ter vendaval Pode ter... Pode acontecer o que acontecer E a âncora vai segurar o barco ali E eu fiz com a minha melhor amiga Que é a minha cunhada Gabriela Então Gabi, se você estiver vendo esse vídeo Te amo, você sabe E a gente fez no mesmo lugar Só que do lado oposto Então eu fiz do lado direito Ela fez do lado esquerdo Pra quando a gente andar De uma do lado da outra A gente Tá com o mesmo desenho no braço Que realmente é isso A nossa amizade tem durado Muitos e muitos anos Passado por muitas e muitas tempestades E muitas... E muitas turbulências Mas não Estamos lá Firme e forte Uma do lado da outra Então A gente decidiu tatuar isso E A gente escolheu a âncora Por causa desse significado Tá? Então é isso pessoal Aí depois de um ano Quase Eu fiz essa tatua aqui Eu fiz essas tatuagens aqui Em novembro do ano passado Novembro do ano... Isso Aí não foi depois de quase um ano Em agosto desse ano Umas duas semanas Uma semana antes De eu fazer 22 Esse ano Eu fui e fiz de novo Mais três tatuagens Uma delas também Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Porque é no pé Na verdade não é no pé Mas é no tornozelo Bem no tornozelo Mas vai ter foto lá no blog Então dê uma olhadinha lá Eu fiz um diamantezinho Bem pequenininho Bem pequenininho mesmo Bem no tornozelo Porque diamante Diamante é uma pedra rara e preciosa E cada diamante é lapidado de um jeito E eu me considero assim Eu acho que eu sou um diamante Precioso Ó Não, mas é verdade Eu acho que todo mundo tem A sua própria lapidação Todo mundo tem o seu próprio estilo O seu próprio jeitinho O seu próprio A sua própria personalidade O seu próprio Eu assim Então Eu acho que eu sou especial E eu sou um diamante mais Top lapidado Ou não, né? Enfim Fiz o diamante porque eu achei fofinho também E porque foi meio na loucura assim Mas enfim Gostei Achei legal Achei diferente Achei delicado Então Amo, amo, amo E é isso O outro A outra tatu que eu fiz também No mesmo dia Foi essa aqui do meu braço Que todo mundo me pergunta Então eu vou mostrar pra vocês Ela é assim, ó Ela cruza todinho o meu braço É como se fosse um bracelete Eu só deixei esse espacinho aqui, ó Nessa parte aqui do braço Tá? Então ela ficou com esse espacinho Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas acho que sim E ela é toda desenhada A letra dela é todinha desenhada Acho que vocês estão conseguindo ver Será? A letra dela é toda desenhada Mas é em português mesmo Muitas meninas me perguntam Me pedem pra mostrar Então aqui tá escrito Salmos 37, 4 Que é Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do seu coração Eu amo, amo, amo Esse pedaço que tem no Salmos 37 Porque realmente é o que eu penso É o que, assim, é o que tá na minha No meu conceito de fé Se você agrada a Deus Nada mais importa E o seu coração estando em paz É isso Então agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do seu coração Se você estiver agradando a Ele Pode ter certeza que todas as outras coisas Serão acrescentadas Eu tenho muito isso comigo Por isso que eu tatuei, tá? Eu pensei bastante pra tatuar Não sabia o que escrever E aí ouvindo uma música Da Pimenta do Reino Que eu ouço há muito, muitos e muitos anos Tem essa parte na música E eu já tinha ouvido aquela mesma semana Tinha lido na Bíblia E eu pensei É isso que eu vou tatuar Então É isso que eu tatuei E não me arrependo E amo a letra também Eu escolhi lá na hora com o tatuador E tipo, queria alguma coisa Que não mostrasse o que era Queria que fosse uma letra meio assim Sabe, meio que desenhada Pra não, tipo, bater o olho E conseguir ler E gostei Amei E meu braço tá super preto, né gente? Olha isso Meu Deus Enfim É... A outra tatua A terceira tatuagem que eu fiz no mesmo dia É aqui no meu antebraço E tá escrito Abençoada Não preciso dizer mais nada Mas eu me considero uma pessoa Extremamente abençoada Por todas as coisas Que Deus me proporcionou até hoje E eu tenho uma família maravilhosa Meu marido é maravilhoso Eu tenho saúde Eu tenho disposição Eu tenho garra Eu tenho... Força Eu tenho fé E eu sou muito, muito, muito abençoada Então Tatuei aqui No meu antebraço Uma letra bem legível Também vai ter foto lá no blog Então é isso, amores Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês É o seguinte Já falei no começo do vídeo Mas vou repetir Porque é sério É sério mesmo Se você tem vontade de tatuar alguma coisa Se você é menor de 18 anos Não é só pelo motivo de ser menor de 18 anos É que quando a gente passa dessa fase Dessa idade A partir dos 18 anos em diante Nossa mente muda muito Vocês não fazem ideia Dos 18 pro 19 19 pro 20 Do 20 pro 21 A gente amadurece muito de verdade Assim Então Como é uma coisa que vai ficar Muitos anos na sua pele Ali E não vai sair Então é uma coisa que tem que se pensar Demais 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 Todos os significados envolvidos É... Tudo Tudo Ah, eu vou tatuar Sei lá Vou tatuar Um robô Tá, mas e quando você tiver 30, 40 anos Esse robô vai ser legal? Tá ali? Ah, mas não importa Vai ficar ali simbolizando a minha rebeldia Da minha adolescência Não vai ser legal Vocês vão se arrepender Eu tenho certeza Porque hoje é o momento E a gente tem que pensar lá na frente Principalmente nessas situações Sabe? Que nem às vezes eu fico pensando também Tipo, eu fiz com muita consciência Essas seis últimas que eu fiz Pensando sério Não significado Se ia ser Ia me prejudicar de alguma forma Se ia me afetar de alguma forma Enfim E eu penso Eu falo, gente Quando eu tiver uns 45, 50, 55 anos Eu acho que eu já vou começar a tirar essas tatuagens Porque não vai ser legal Esse coração no meu dedo Quando eu tiver 50 anos Meu dedo vai estar todo enrugadinho Não vai ser legal Essa tatua aqui no meu braço Hoje é legal Hoje eu tenho 22 Mas... Lá na frente não vai ser legal Então, sério, gente Se vocês não tem nenhuma tatuagem Eu não quero incentivar ninguém a fazer Porque é uma coisa que vai, assim Vai ficar pra sempre com você Então, pensem muito Muito, muito mesmo E é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E me entendam Entendam a minha parte, assim Eu não quero Eu não quero criticar ninguém Não quero expor ninguém Não quero nada, gente Só tô aqui mostrando pra vocês As minhas tatuagens Que vocês têm muitas dúvidas E é isso Tá bom, pessoal? Então, pensem muito bem Antes de fazer Uma coisa séria Vou repetir de novo, gente Tá ficando repetitivo, eu sei Mas... É sério Bom, amores E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês gostaram das minhas tatuagens Cliquem no gostei, então Pra me ajudar na divulgação Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Rapidinho e sem editar Também cliquem no gostei Pra me ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Se você é novo por aqui Eu vou adorar ver você aqui sempre Tá bom? Tenho vários vídeos toda semana Às vezes me dá louco Eu também faço vlogs diários Já fiz duas vezes em dois meses Todos os dias E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau